Por que ele fez isso comigo? Renata? Por que você tá chorando? O que foi que aconteceu? Nada não, patrão. Eu não tô chorando não. Não aconteceu nada não, tá? Ah, eu me sentei aqui no sofá do senhor, mas foi rapidinho. Eu já tô indo. Espera! Sente aqui. Vamos conversar. Eu sei que aconteceu alguma coisa. Pode confiar em mim. Eu sou seu amigo. Não, patrão. Não foi nada não. Eu não quero preocupar o senhor com meus problemas. Faz tempo que você trabalha pra mim. Você tem sido a melhor funcionária. E eu nunca vi você chorando dessa forma. Você sabe que eu sempre tô aqui disposto pra ajudar os meus funcionários. Quem sabe se você me contar o que aconteceu, eu não posso te ajudar. Tá bom, patrão. Eu vou falar pro senhor. É porque o meu marido me abandonou. Ele disse coisas horríveis pra mim. Ele falou que eu era horrorosa, que eu era feia. E que nenhum salão ia poder resolver a minha situação. Me chamou de gorda. Ai, patrão. Ele me abandonou. E agora eu tô sozinha. Eu não sei o que fazer. Meu Deus. Como ele foi capaz de fazer isso com você? Nenhum homem deveria tratar uma mulher dessa forma. Logo você. Uma mulher boa. Trabalhadora. Guerreira. Mas não se preocupe. Isso não vai ficar assim. Hoje eu vou lhe dar o dia de folga. Eu vou pedir o meu motorista pra levar você no melhor salão. Pode arrumar as suas coisas. Porque não vai ficar assim. Sério, patrão? O senhor faria isso por mim? Faria não. Eu vou fazer. Pode ir. O motorista já tá esperando lá fora. Você é a novata? Oi, patrão. Sou eu, a Renata. Renata? Eu vou ter.